O Senhor me disseram por Deus quem te deu E os sonhos que nos sonham são visões de Deus O inimigo se levanta, mas tem quem sair O Senhor me derrubou e ele vai agir E quem paga, eu acredito que Deus quer te usar Você é abençoado e pode abençoar Essa autoridade foi Deus quem te deu Me disser essa bênção do povo de Deus Porque vocês foram abençoados em nome de Jesus Aleluia, nós fomos abençoados em nome de Jesus E estamos aqui porque o Senhor nos escolheu Aleluia, louvamos o santo nome do Senhor E por isso que nós erguemos as nossas mãos E profetizamos a bênção na vida da Cristo que deseja receber Só que desde assim também com José do Egito Que os sonhos procuraram por Deus E para o Senhor nos escolheu E para o Senhor nos escolheu